Seguem as ações de transição do Colégio La Salle para o Colégio Militar de Pato Branco. As primeiras mudanças já estão sendo sentidas por professores e estudantes. A diretora do Colégio La Salle, professora Marli Saltier, acompanha a transição até o mês de dezembro e destaca que o processo está sendo tranquilo. Está transcorrendo dentro do esperado, nós já temos uma equipe de policiais que estão aqui conosco, que estão se habituando ao espaço, que estão já inserindo algumas normas diferenciadas para que no ano que vem esses alunos já estejam habituados a esse novo método, a essa nova forma de ensino. Capitão Ferreira, do terceiro BPM, diretor pelos próximos dois anos de transição, comanda pessoalmente os primeiros passos da escola, inclusive na Ordem Unida. São os primeiros movimentos para entrar em forma. Noções militares que os estudantes terão que dominar. Pelotão ao meu comando. Pelotão, silêncio. A partir de agora, muda a rotina dos estudantes aqui do Colégio La Salle. Com a chegada do Colégio Militar, estas cenas farão parte do cotidiano. Noções de ordem unida para entrar em forma todos os dias, em sala de aula, no pátio da escola, para receber noções de civismo e disciplina. O processo de transição do La Salle para o Colégio da Polícia Militar está sendo um processo gradual. Nós começamos com alguns detalhes de parte disciplinar, fazer os alunos cumprirem o horário efetivo de estar na escola. Se é sete e meia, sete e meia. Se chegar atrasado, vai aguardar a primeira aula. Com três atrasos, os pais são chamados na escola. E gradualmente nós estamos colocando eles para fazerem algumas instruções de ordem unida, para o pessoal aprender a entrar em forma. A partir agora do mês de abril, nós pretendemos colocar eles em forma já para cantarem o hino. Utilização de 100% do uniforme. A regra da escola tem que ser cumprida. A regra é uniforme, é uniforme, então vamos utilizar o uniforme. Algumas coisas um pouco diferentes. A responsabilidade é por manter a sala de aula limpa, por não jogar papel no chão, por limpar o quadro quando o professor sai da sala, vai ser dos alunos. Não deixar o celular em cima da mesa, o celular tem que estar desligado dentro da sua mochila, salvo se o professor utilizar o celular para questões pedagógicas, não utilizar gorro, não utilizar boné, respeitar o professor, fazer a apresentação da turma para o professor, uma forma de enaltecer a pessoa que está ali. E na verdade, Beto, você me desculpe a sinceridade, mas nada mais é do que era na nossa época. Você lembra disso, né? Então antigamente era assim, nem tão antigamente, né? Então só resgatando alguns valores aí que em algum momento se perderam. São pequenos detalhes aí que vão fazer a diferença na formação de um cidadão. Os estudantes estão empolgados com as mudanças e se dizem ansiosos para a instalação completa do colégio militar. Para eles, o novo método veio para a melhora. O La Salle tem um método de ensino. O colégio militar já vem com um novo método. Claro que é um método bem mais puxado, um ensino bem diferente. E é bom que a gente já esteja entrando nesse método. Está gostando da Ordem Unida, que vai fazer parte da rotina? É muito legal. Eu acho muito bom, principalmente a relação de disciplina, né? É bom ter disciplina, tanto em sala de aula como em fora. E é muito bom ver um momento de transição, coisa que já estávamos esperando há muito tempo e finalmente saiu, né? É muito legal. O que é